Eu até hoje não me conformo com isso não ter virado um escândalo de proporções gigantes. O que significa o ministro da Fazenda ter as suas contas em bancos do exterior? Explica aí, Eduardo, para o nosso ouvinte entender bem. Ele, que é o responsável por gerar uma condição onde as pessoas possam encontrar empregos, possam ser bem pagas, ele tem toda a fortuna dele num paraíso fiscal, qual que é um lugar onde ele não paga impostos, onde ele não gera nenhum emprego no Brasil e é onde ele pode fazer coisas com o dinheiro dele com zero de transparência.